Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo perfumado. Já tô trazendo aqui um vídeo que foi ideia de umas meninas que eu sigo, né, desse ramo dos perfumes que eu vivo vendo resenha de perfumes. Então esse aqui eu vi lá no canal da Erika Lemos e tem várias outras meninas que fizeram também. Então quando terminar meu vídeo aqui você vai assistir lá o da Erika que é super legal, tá? Ela escolheu perfumes maravilhosos. Então vamos lá começar, né? Eu escolhi aqui várias frutas, né? Eu não sou aquela pessoa do perfume só floral frutado, mas no geral, assim, as pirâmides, né, de perfumes, eles vêm a abertura de fruta, depois de flores, depois, né, vem especiarias, outras coisas, enfim. Mas assim, basicamente, os perfumes abrem com frutas, né, sendo elas mais doces ou mais cítricas, né, mais pesadas ou não. Então não necessariamente precisa ser um perfume floral frutado pra realmente trazer essa nuance, né, mais de fruta. Então eu trouxe aqui perfumes e trouxe até um hidratante também, que dá, assim, essa ideia, né, de aquela nota específica. Então eu vou começar aqui com vocês por bergamota, gente, um perfume que eu conheci esses dias. E eu achei maravilhoso que esse aqui, esse aqui, o Bulgari, inclusive até mudaram a embalagem. Gente, ele é bem cítrico, ele realmente grita bergamota. A bergamota é como uma tangerina, sabe, assim, puxando, assim, aquele cítrico mais verde e pronto. Ele é uma delícia, ele é aquele perfume, assim, com cheiro de gente rica, tá? Então eu falei dele nesses dias lá no vídeo de favoritos usados do mês, né, das semanas. O próximo aqui é lixia. Lixia tá muito em alta, né, especialmente junto com rosa. Dois aqui que gritam bastante lixia, né, quais são? Eu tenho aqui o Liberté da We Pink, esse aqui, ó. Esse aqui é o Body Splash, mas eu tenho também a versão perfume. Gente, a lixia, muita, 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 muita lixia. Então eu sou apaixonada por esse cheiro. E antigamente eu não gostava tanto da lixia, mas essa lixia, assim, que é mais adocicada, menos aquática, eu gosto bastante, especialmente se viajando com rosa. Tem esse e tem esse aqui também, gente, que é esse aqui, o Very Good Girl. Esse perfume maravilhoso, esse aqui eu comprei de uma amiga minha que não gostou, que inclusive ela não gosta também do Delina, sabe, que esse Liberté aí da We Pink foi inspirado. Então, gente, olha só esse sapatinho brega. Mas o cheiro é maravilhoso. Esse aqui, ele já tem um cheiro mais forte, assim, que puxa até um pouco ali pro lado verde, sabe? Um pouco mais verde na saída. Então, realmente, a lixia é uma nota muito preeminente aqui nesse perfume. Ele é, na saída, ele é até mais fresco, tá, do que a versão tradicional. É, próxima, próxima frutinha aqui, framboesa. Eu sou apaixonada por framboesa. Tenho vários perfumes aqui que tem framboesa. Mas, assim, um dos que eu mais sinto a framboesa na saída é uma framboesa que não é tão cítrica, que ela é super aça, que aí realmente eu não sou chegada. Mas é esse aqui, ó, Dolce & Gabbana. Esse aqui é a versão por fêmea, tá? É um perfume doce. Tem marshmallow lá no fundo, mas, assim, realmente a saída dele grita a framboesa. Tenho outros aqui, como, por exemplo, o La Vie est Belle. Aquela versão Intense, mas também tem a framboesa, né? Mas, assim, eu já sinto ela ali mais misturada aqui. Eu já sinto mais a framboesa um pouco mais pura ali de saída, tá? Próximo aqui é o Maracujá. Gente, eu amei. Acho que eu não tenho nenhum perfume que tinha nota proeminente de Maracujá. Então, esse aqui, cuide-se bem. Maracujá do Boticário é delicioso. Delicioso. Parece um suco mesmo, sabe? Um suco de Maracujá. Porque, às vezes, quando a gente pega o Maracujá, a gente sente, assim, a parte mais ácida. Mas aquele é um adocicado. Maracujá, cítrico e ácido ao mesmo tempo. Gente, eu amei esse cheiro. É uma pena que a fixação, assim, não é boa. Mas é um Body Splash, né? A proposta, realmente, dele é essa. Próxima fruta aqui é uma fruta que eu gosto bastante, que é morango, né? Antes que eu tenho aqui que mais cheiram a morango, realmente é esse aqui, que é o Strawberry Pound Cake da marca Bath & Body Works. Gente, que cheiro delicioso. Ele puxa, assim, também pro cheiro do bolo, sabe? Parece que tem, assim, como se fosse um coco dando uma cremosidade. Mas, realmente, cheira muito a morango. Se você passar, você vai dizer, eita, passou alguma coisa com morango, sabe? Então, realmente, lembra bastante, assim, um morango mais docinho. Não é um morango cítrico, não. Próxima nota aqui é uma nota de goiaba. Que eu acho que também não tinha nenhum perfume aqui que tinha a nota tão pronunciada de goiaba. Esse aqui é o Versace Dylan Turquoise. Olha só, que embalagem linda demais, né? Então, esse perfume aqui, ele é também um almíscarado. Tem uma almíscar foto lá no fundo. Mas, na saída, realmente, é goiaba. E não é, assim, aquela goiaba com pota, não. É aquela goiaba mais seca, mais fresca mesmo. Até meio um pouco esverdeada. Então, gente, eu sou apaixonada por esse perfume. E tem também a versão da We Pink, né? Eu acho que eu não coloquei ele aqui na minha bancada. Mas, é esse aqui que eu vou deixar passando na imagem pra vocês. Esse perfume, gente, que perfume maravilhoso. Realmente, é bem parecido com esse. Tendo que lá na pirâmide deles, não tem goiaba. Tem o cassis. Então, ele é até um pouco mais adocicado. Eu gosto muito dessa versão também da We Pink, tá? Mas, falando de goiaba mesmo, é esse o Dilan. Trazendo aqui a versão de coco. Eu não sou chegada a coco, né? Tanto que eu cheirei aquele perfume Lavia Belo. O Soleil, não gostei. Porque tem, assim, um cheiro, sabe, enjoado de coco. Então, assim, aquele coco doce, tipo, da Victoria's Secret, gente, não gosto. Mas, esse aqui, gente do céu. Esse aqui não tem coco na pirâmide. Mas, você cheira ele, você sente. Um coco delicioso. Um coco com baunilha. Realmente, maravilhoso. Ai, com certeza tem coco aqui, gente. Não, é possível que não tenha coco. Ele é maravilhoso. Mas, assim, se você tá procurando um coco doce, pronto. E um coco adocicado, que eu gosto. Coco com baunilha também, que eu gosto. Inclusive, eu acho que até lembro um pouco. Esse aqui é o Capricho Be My Self. Aquele azulzinho. Gosto demais também daquele perfume, tá? Então, esse aqui mora no meu coração. Pra mim, é real cheiro de coco. O próximo aqui é Cassis, né? Então, C de Jorge Armani. No caso, esse aqui, meu, é um leite perfumado. Que eu ganhei aí de brinde em alguma compra que eu fiz. Mas, eu tenho, sim, o C. Sendo que tá numa caixinha. E tá lá embaixo do meu armário. Então, pra não pegar, eu peguei logo isso aqui que tava na frente. Gente, eu sou apaixonada pelo C. O C, assim, acho que é o que tem Cassis muito em evidência. O La Via Belle também, né? A versão tradicional, especialmente. Mas, esse aqui, assim, é um Cassis mais... É puro mesmo do que o La Via Belle. Que já tem ali aquele cheiro mais atalcado, né? Então, gente, esse perfume aqui, ele é maravilhoso, né? Assim, um perfume já antigo, né? Muito, muito querido. E um que parece muito com ele é o Hair Coat da marca O Boticário, né? Aquele do cadeado. Esse aqui, eu tenho ele, assim, nessa versão de canetinha. Eu amei esse cheiro. Ele me deu uma alergia, assim, na minha pele. Mas, eu amei esse cheiro aqui do Boticário, gente. Amei. Então, ele lembra muito. Lembra demais, assim, a saída do C. Sendo que eu acho que aqui, ele tem um pouco mais de madeira. Sabe que já dá pra sentir desde o início. Mas, é bem parecido também com o C. De Jorge Armani. Próxima fruta aqui, tangerina. Tangerina, inclusive, eu achei que o Chloé Tangerina teria mais cheiro de tangerina. Mas, acabou que não teve, né? Mas, assim, eu gosto bastante dele. Mas, tem um cheiro de tangerina que eu acho realmente surreal, gente. Esse aqui, Skelth. Esse aqui é o Amalfe Sunset. Inclusive, eles lançaram agora o Body Spray, né? Ah, o Spray Corporal, gente. Eu até comprei. Meu Deus, mal espero. Porque é um cheiro delicioso, esse hidratante. Eu tô sempre falando dele pra vocês. Não tenho parceria com a marca, tá? Esse aqui eu comprei mesmo. Mas, é um cheiro maravilhoso. Então, se você viu aí no Instagram, se você ficou achando que era balela, não é, tá? Eu não tenho parceria com a marca. Mas, eu gostei demais desse cheiro. Esse aqui foi o primeiro que eu comprei. Eu tenho também a versão Urban Beat. Mas, esse aqui, realmente, é o mais cheiro. Então, assim, cheiro de tangerina. Um cheiro frutado, delicioso. Cítrico com adocicado. Coisa que eu amo. Realmente, gosto demais. E aí, falar em tangerina, né? Em fruta fresca. Tem aqui limão. Aquele, né? Básico da vida, né, gente? Light Blue. Isso aqui é muito limão. Mas, não tem só esse aqui. Eu gosto bastante, né? Tem aquele Chloé verdinho, né? Vocês lembram daquele Chloé? Ele tem bastante limão, sabe? Um cheiro, assim, muito cítrico de saída, verdinho. Mas, tem também aqui o Chance, ou Fresh, da marca Chanel. Gente, um perfume que foi inspirado nesse aqui. Que eu achei que ficou, assim, não ficou perfeito. Mas, assim, foi um dos mais perfeitos que eu já senti de inspiração de Chanel. Que é muito difícil copiar, né? Que foi aquele, o VF Choices, da marca We Pink. Eu paguei R$104,00 naquele perfume. Fiquei cheirando a esse aqui, sabe? Que é maravilhoso. Essa minha versão aqui é de 150ml. Olha só. Eu amo esse perfume. Gente, eu usei muito ele pra trabalhar. Muito mesmo. Ele tem, assim, um limão bem, sabe? Aquele limãozão mesmo. De saída. E tem, mas tem patchouli, sabe? Então, assim, ele não fica só no limão. Ele é um perfume que tem uma fixação maravilhosa. Mesmo sendo um cítrico. É um perfume bem bom. O outro que tem limão, mas que eu não consegui usar. Eu acabei desapegando. Foi o Versace Versace. Ali, realmente, era limão. Muito limão. Na época, eu não gostava, assim, de cítrico. Então, acabei desapegando. Mas fica a ideia também aí desse perfume, tá? E aí, assim, falando também ainda de fruta fresca, né? Vamos falar aqui de maçã. Maçã verde, gente. Acho que é a melhor representação do cheiro de maçã verde. Lembra daquele shampoo frutis? Esse aqui é o Nina Richie Le Sorbet de Bella. Então, esse cheiro é maravilhoso. Ele lembra muito o cheiro daqueles shampoos frutis. Lembra quem lembra? Daqueles shampoos verdinhos. Então, gente, é o cheiro desse perfume aqui. Que coisa mais maravilhosa esse cheiro. É um perfume que é descontinuado. Mas pode ser que você ache ainda na Shopee. Esse aqui eu achei pra esse aqui lá na Shopee. Infelizmente, o link não tá mais pegando, tá? Então, a loja até já saiu aí da Shopee. Próxima aqui. Vamos falar aqui de carambola também. Uma fruta fresquinha, né? Carambola, inclusive, gente. É uma fruta que eu não gosto. É um trauma de infância. Não gosto do sabor da carambola. Mas, assim, me encantei por esse perfume aqui. Que é a Thousand Wishes. Da marca Bath & Body Works. Gente, esse perfume aqui é maravilhoso. Esse aqui eu comprei lá no Enjoy. Geralmente, a gente vê mais, né? Produtos dessa marca assim, né? Como Body Splash. Mais Body Splash, assim e tal, né? Mas, gente, esse aqui... Eu fiquei encantada. Porque eu sempre que senti esse cheiro aqui... Mas, é... Ficar com dó, sabe? De comprar um Splash. Gente, ai, é um cheiro de carambola. Delicioso. Um cheiro de carambola doce. Claro que tem outras frutas aqui. Mas, assim, realmente a carambola é bem gritante aqui. Chega, volta um pouco no tempo, sabe? A minha infância aqui. Eu vivia em cima de um pé de carambola. Então, acho que por isso que eu não gosto mais de carambola. Comi tanto. Gente, então, esse perfume aqui é um perfume muito gostoso. É um perfume, assim, frutado, delicioso. Um perfume de festa. Ele parece, assim, que tem um cheiro borbulhante também, sabe? De champanhe. Aí, ele é uma delícia. Apesar da embalagem ser, assim, breguinha. Apesar da embalagem ser breguinha. Mas, ele é muito, muito gostoso. A próxima nota aqui é a nota de maçã. Não só eu tô chegada assim, sabe? A maçã. Maçã vermelha, sabe? Mas, eu gostei demais do Florata Red Blossom. Florata Red Blossom. Como diz aquela menina lá do Instagram. Então, esse perfume é maravilhoso. Gostei muito dele. É um perfume suculento de maçã vermelha. Então, eu que não sou tão chegada assim a maçã verde pura, sabe? Mas, eu gostei muito desse aí. Então, assim, eu realmente recomendo. Ele não tem a fixação mais perfeita. Mas, é um cheiro de maçã. Que você cheira assim, você vai... Ah, aqui tem maçã. Você sente na hora, assim, aquela maçã suculenta. Parece que você acabou de morder, sabe? Então, ele realmente é um perfume bem delicioso. E aí, vamos continuar aqui para cheiro de pera. Né? Então, Idolo. É, assim, um dos perfumes que mais trazem aquela pera aquática, né? Aquela pera mais fresca mesmo. Então, esse aqui é o meu, no caso, é o Idolo Now, tá? Eu até falei desse perfume aqui, um dia desse aqui para vocês. Mas, a versão tradicional do Idolo traz uma pera realmente, assim, bem... É, pera mesmo, sabe? Suculenta que você acabou de abrir. Né? Então, esse aqui, ele até lembra ali aquele cheiro de pera. Mas, ele não vem na pirâmide, né? Mas, eu trouxe esse aqui só para exemplificar para vocês. Mas, se você acha o Idolo caro, você vai se encontrar nesse aqui, ó. No Vitochi, o número 61. Esse aqui, gente, já falei tanto esse perfume. Eu usei muito ele. Foi ele que me fez até comprar o Idolo tradicional esses dias, tá? Porque, assim, gente, eu estou apaixonada por esse cheiro. Estou apaixonada. Esse aqui é um pouco mais adocicado que a versão Idolo. Mas, assim, com certeza, se você gosta do Idolo, você vai realmente, sabe? Só ter esse aqui e não vai sentir falta do Idolo. Realmente, a não ser que você queira, né? Assim, muito feito eu, né? Que sou, sabe, semi-colecionadora. Mas, enfim. E, assim, por falar em pera, também temos aquela pera mais adocicada, né? Aqui, representada pelo Labelle, do Jean Paul Gaultier. Falei desse perfume um dia desse aqui para vocês também, quando eu trouxe o vídeo dos perfumes da We Pink, fazendo comparação aí com os originais, né? Então, ele é um cheiro bem, bem pera doce. Ali, pera caramelizada mesmo, sabe? Sobremesa. Ele é bem forte, é tanto que eu quase não consigo usar ele. Então, tem ele. Tem o que também é o da We Pink, né? Que foi, assim, quase que inspirado nele, né? Eu vou deixar que eu passo na imagem dele para vocês. E tem também o Pear Vanilla, da marca Nuancielo, que também, assim, foi inspirado no Labelle, sabe? Bem forte, bem intenso. Temos também aqui o Viagem Encantada, lá do Boticário, que também tem uma pera, assim, bem pronunciada, já uma pera mais adocicada, tá? Próximo que eu vou falar para vocês é cereja. Cereja, eu acho que eu só tenho esse perfume aqui, com nota, assim, mesmo de cereja, que é o Kiss Me More, da marca Eudora. Gente, esse perfume é maravilhoso. Eu amei esse perfume. Gente, eu não sou essa pessoa, assim, da cereja. Mas, nossa, ele é delícia. É cereja em calda. Ele tem cheiro até, assim, meio que de bebida. Não sei se por causa do álcool, sabe? Mas ele tem um cheiro, assim... Eu passei um tempo na minha vida tomando muito martini com cereja, antes de ter eleito, bem antes. E aí, me lembra demais um cheiro, assim, daquele martini branco, sabe? Com cereja. Pronto, é um cheiro delicioso. Gostei bastante, assim, é um cheiro um pouco mais sintético, não é aquela cereja natural. Porque cereja natural não tem nada a ver com o gosto da cereja em calda, né? Mas esse aqui é uma cereja em calda. Então, deixa aqui a indicação desse perfume, gente. Ai, e para mim ele tem uma fixação maravilhosa, tá? Maravilhosa. Sou realmente apaixonada por esse cheiro. Dessa coleção aí, é Kiss Me. Esse aí foi o que eu gostei. Os outros eu desapeguei tudo, nude, não sei o que. Desapeguei tudo, porque eu achava muito enjoado. Mas esse é uma delícia. Uma delícia. Esse é a cereja docinha. Deixa eu ver aqui se tá faltando, gente. Deve tá faltando. Com certeza. Claro que tá. Tá faltando aqui falar pra vocês de quê? De pêssego. Também não só a pessoa do pêssego, tá? Mas esse perfume aqui me pegou demais. Esse é o VF Honey, né? Da marca We Pink. Tô sempre falando de We Pink aqui pra vocês. É um perfume difícil, tá? Não é um perfume fácil. Mas é um perfume que eu sinto, assim, muito aquele pêssego cortado na hora, sabe? Até aquele pêssego em cauda mesmo. Mas um pêssego, assim, mais purinho do que, por exemplo, naquele outro perfume, o Dolce & Gabbana, o The One. Não, aquele perfume não entra, né? Dizem que ele tem muito pêssego, mas ele não é um pêssego fresco, assim, um pêssego, sabe? Esse aqui eu sinto bastante, assim, como se fosse até uma nectarina. A nectarina tem um cheiro, assim, de pêssego mais, como é que eu vou dizer? Mais evidente, né? Então, é como se fosse isso. A nectarina é um pêssego, mas, assim, ele tem um cardamomo também bem forte. Muita gente não gosta. Ele tem nota de rum, é cunhaque, são os dois. Gente, esse perfume é maravilhoso. Maravilhoso. É um perfume mais diferente que eu tenho na minha coleção. Então, assim, pra mim, quando eu penso em pêssego, eu automaticamente, eu penso nesse perfume aqui, que eu acho ele realmente delicioso. Ele não deveria chamar VF Honey. Ele deveria chamar VF Peach. Se chamasse VF Peach, seria muito melhor, mas aí ia ficar muito na cara, né? Que ele foi inspirado lá no Bitter Peach, da marca Tom Ford. Então, acho que por isso que eles não colocaram Peach, porque realmente esse perfume... Ai, então já tô cheirando outro cereja. Ai, gente, deixa eu ver assim se tá faltando mais algum aqui. Tá faltando, sim. Tá faltando aqui Figo, totalmente representado pelo Aqua de Parma. Aqua de Parma Figo de Amalfi. Gente, esse perfume aqui eu comprei ele na pandemia. Era um sonho meu ter esse perfume. Na época ele custou R$ 700 e tantos reais. Bem caro. Hoje em dia ele custa bem mais do que isso. Essa versão aqui grande. Essa é a versão de R$ 150 ml. Então, é o maior que tem. Gente, ele é muito Figo. Ele é muito Figo. Ele é delícia. Ai, gente, que delícia demais. Delícia. Ele parece demais com o cheiro. Daquele shampoo clavo, né? Que eu sempre falo pra vocês da... Que é um braço lá da Kerazis, né? Marca coreana. Então, gente, é o mesmo cheiro. Até a cor do frasco é igual, gente. Assim, é muito, muito, muito a cor daquele shampoo maravilhoso, né? Um shampoo anti-resíduos muito gostoso. Ai, gente, é uma delícia esse cheiro. Ele é um Figo fresco mesmo. Não é Figo em calda. Não é aquela coisa melada, não. Ele é um Figo realmente fresco, assim. Aquele levemente desverdeado, sabe? Então, é um suculento mais desverdeado. Muito gostoso. Muito bom. É claro que ele tem outras notas também aqui. Não sei se é limão, tangerina. Deixei ele um pouco cítrico de saída. Mas, gente, esse perfume aqui, ele é maravilhoso. Eu conheci esse perfume através de uma mocha. Fiquei, assim, totalmente apaixonada. É tanto que ficou na minha cabeça, na minha mente até eu comprar. Então, gente, deixa eu ver aqui se tá faltando algum pra falar pra vocês. Não, das frutas que eu selecionei pra vocês... Ah, tá faltando sim. Desculpa. É a nota de uva. Bem pronunciada, gente. Assim, uva. Armani Code Cashmere. Que é esse aqui eu tenho. Maravilhoso. E também o Ilia Secreto. O Ilia Secreto é muito gostoso. Agora, assim, o Ilia Secreto eu lembro, assim, um cheiro quase que de babalú de uva. Sabe? Meio amadeirado. Esse Armani Code Cashmere também lembra bastante aí esse Ilia Secreto. Então, assim, acho maravilhoso. Nunca tive outros perfumes, assim, realmente de uva, né? Mas, assim, esses dois perfumes aí eu gosto bastante, tá? Então, assim, foi esse aqui. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você gosta de notas pronunciadas, assim, de frutas. E quais são as que você gosta, frutas que você gosta. Eu vou adorar saber. E se você tá chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, gente, muito obrigada por assistir um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!